A sessão, muito boa tarde a todos os presentes. Inicio com um comunicado. Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros, via e-mail, o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 45. Publicadas no período de 31 de outubro de 2013 a 14 de novembro de 2013. Com relação à sessão de hoje, que é a 19ª sessão ordinária de 2013, comunico que foram adiados os itens de número 14 e 55. 4, desculpe, 4 e 55. E itens retirados de pauta é o número 53. Indago, se alguém mais quer adiar ou adiar. Sra. Presidente, eu tenho aqui um item. Um momento. Pode, por favor. Pode, pode. Gostaria de sugerir o adiamento do item 21, porque ele trata da mesma matéria que já é objeto de um projeto de resolução que está sob a minha relatoria. Então, para não haver lidespendência, eu sugiro adiamento. Anotado. 21 da pauta. Mais alguém? Presidente, eu peço a retirada de pauta dos itens 35, 38 e 40, esclarecendo que não estão na sessão eletrônica. Portanto, não foram certas ações para a decisão monocrática. 35, 38 e 40. Estou desistindo da vista quanto ao item 8. Mais alguém? Presidente, eu também solicito adiamento dos itens 14, 15 e 17. Presidente, o item 4 também. Adiados? Já está adiado. Eu até tinha tirado de pauta, mas constou aqui. Não, está adiado. 46 por obsequio. 46. Fechado. Então, eu leio para não ter dúvida nenhuma. Itens adiados. Números 4, 14, 15, 17, 21, 46, 55. Itens retirados. 35, 38, 40 e 53. Então, eu me equivoquei. O item 15, o colega Marcelo aqui, Marcelo Ferra, veio me lembrar de um equívoco meu. Eu, na verdade, desisto do adiamento, porque eu aderi no item 15 ao relator. Então, ele permanece incluído. Agora, cumpre-me fazer uma retificação da proclamação de resultado no processo 562, barra 2013, dígito 86, um procedimento de controle administrativo, que constou do item 72 da ata anterior, requerente Ricardo Araújo Coser, procurador do trabalho, requerido do Ministério Público do Trabalho, relator, conselheiro Leonardo de Farias Duarte. O resultado foi proferido incorretamente, como julgado improcedente, mas, na verdade, e aí, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o pedido nos termos do voto do relator. Sr. Presidente, eu também tenho um processo que preciso fazer a retificação do julgado dele da forma que constrou na pauta. Eu pedi agora a assessoria para nos trazer, se V. Exª permitir, postergar a aprovação da ata da sessão anterior, agradeceria. Está certo. Mas fazemos isso, então, até o final da sessão, pode ser? Com certeza. Certo. Mais 10 ou 15 minutos já devem estar aqui em mãos. Bem, agora, como todos, nem todos talvez saibam, é a última sessão de que participa o conselheiro Mário Bonsaglia. E, naturalmente, queremos lhe fazer uma homenagem, ainda que singela. E, então, em primeiro lugar, eu concedo a palavra ao Dr. Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Senhora Presidente, senhores conselheiros, estimado Batonier, a quem eu aproveito para... Ajas pelos 83 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, estimado secretário-geral, senhoras e senhores. Os procuradores da República assomam hoje a tribuna, presidente, para tornar sua homenagem ao colega procurador regional da República, Conselheiro Mário Bonsaglia, que, ao longo da sua firme, serena e autorizada investidura, fez ver a esse conselho o que terá sido a exata expressão dos valores republicanos que são a característica dos procuradores da República e, de resto, de todo o Ministério Público Federal. O doutor em Direito, pela USP, o ex-procurador do Estado de São Paulo, o procurador regional da República, o diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, procurador regional eleitoral de São Paulo. Toda essa sua extensa experiência fez com que sua investidura aqui no Conselho fosse extremamente profícua em prol daquilo que todos queremos, que é o permanente aprimoramento do Ministério Público Nacional. Tantas outras notáveis obras que nos deixa o conselheiro Mário Bonsaglia, os procuradores da República assinalam especialmente a Resolução 56, que terá repontado por força da presidência do conselheiro Mário Bonsaglia na Comissão do Sistema Prisional, que foi uma importante baliza para o monitoramento, os mutirões, as itinerâncias do sistema carcerário, o que, evidentemente, foi em grande proveito não só para a população carcerária, como também para a atuação cotidiana dos membros do Ministério Público e para a cidadania em geral. Deixa o conselho o conselheiro Mário Bonsaglia e, assim, priva essa casa da sua companhia e, acima de tudo, do convívio com o seu extraordinário caráter, com a sua coerência e, enfim, com esse rosário de virtudes que o fez tão apreciado na Casa, a altura inteira daqueles que lhe antecederam, as conselheiras Janice e o conselheiro Nicolau Dino. Quem há de vir para sucedê-lo, certamente encontrará a grande responsabilidade de estar em plena altura de seguir adiante o trabalho do conselheiro Mário Bonsaglia. Sr. Presidente, permita-me endereçar ao colega Mário Bonsaglia o reconhecimento e a gratidão dos procuradores da República por se sentirem tão bem representados nesse Conselho Nacional, com a sua extraordinária coerência, com o seu caráter de ferro, com a sua firmeza e com um espírito inigualável de resistência. Os procuradores da República, com o seu reconhecimento e com o seu agradecimento, Sra. Presidente, aproveitam para endereçar ao conselheiro Mário Bonsaglia os votos de melhores dias longe do Conselho e o restabelecimento do seu cotidiano e a volta dessa Casa, que sempre foi sua. Muito obrigado, Presidente. Obrigada. Em nome dos conselheiros, falará o conselheiro Luiz Moreira, mas antes eu passo a palavra ao Dr. Marcos Vinícius Coelho. Presidente, requerir a palavra à Vossa Excelência, para me associar, em nome da Ordem dos Advogados Brasil, a justa homenagem que é prestada ao conselheiro Mário, que se desempenhou de modo com muita profundidade, de modo muito profícuo no âmbito desse Conselho. Tive a oportunidade de testemunhar, ainda quando o secretário-geral da OAB, na gestão passada, toda a dedicação e o compromisso com os reais, as reais missões do Conselho Nacional do Ministério Público, que orientaram esses compromissos, o mandato do conselheiro. Portanto, a Advocacia Brasileira pede permissão ao presidente da NPR para fazer dela as suas palavras. E também relembrar que estive, por ocasião da comemoração do aniversário da Associação Nacional dos Procuradores da República, e pude verificar que este conselho tem também, desde o seu nascedor, o apoio da associação. A ZNPR defende a existência de um conselho para controlar, mas mais do que isso, para planejar a atividade do Ministério Público, que, portanto, demonstra todo o seu compromisso para que o CNMP cumpra com as suas missões, o que será muito importante para a sociedade brasileira. Portanto, o conselheiro Mário receba da Ordem dos Advogados do Brasil o cumprimento pelo seu glorioso mandato. Obrigada, doutor Marcos Vinícius. Agora, então, a palavra com o nosso decano, o conselheiro Luiz Moreira. Quase decano, quase. Conselheiro, senhora presidente, senhora presidenta Ela Vieco, a quem saúda especialmente, além de subprocuradora-geral da República, professora da Universidade Brasília, doutora em Direito, que, pela primeira vez, nos preside, receba da minha parte, e todos os conselheiros, fotos de sucesso nessa sua caminhada aqui na presidência do Conselho. Presidente Marcos Vinícius, V. Exª, que dirige a Ordem dos Advogados do Brasil e que recupera e que dá, que conduz a Ordem dos Advogados do Brasil a um passado glorioso de ser a única instituição do sistema de justiça que foi voz viva contra os horrores da ditadura. Tanto o Judiciário quanto o Ministério Público convalidaram o regime e a UAB sempre denunciou da tribuna, correndo todos os riscos, os perigos daqueles tempos sombrios. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem, da minha parte, todo respeito e consideração. Conselheiro Mário Bonzalha, V. Exª, que soube tão bem desempenhar a importante missão de trazer a este colegiado o olhar específico dos procuradores da República, V. Exª, que nunca se ausentou do plenário, V. Exª, que nunca faltou a nenhuma sessão, V. Exª, que conduziu tão bem durante os quatro anos de vosso mandato a presidência de uma das comissões mais importantes e difíceis deste Conselho, que é a Comissão de Controle Externo à Atividade Policial, que fez com que institucionalizou tal comissão, V. Exª, que encarna um ideal querido e pretendido pelo Congresso Nacional de transformar este Conselho num órgão plural, propositalmente colegiado, a quem o Congresso Nacional destinou para, a partir dessa pluralidade de cosmovisões, exercer o controle do Ministério Público. É com... Digo aqui de público, coube a mim, coube a mim fazer a saudação, segundo a Presidente, como decano do Conselho, ou como co-decano, e eu digo à V. Exª que aprendi nesses quatro anos que convivemos neste Conselho, aprendi com V. Exª a coragem de expressar sem receio de reprimendas as vossas opiniões, V. Exª em nenhum momento fugiu à sua missão constitucional de dizer o que pensa, de defender da sua cadeira, da sua cadeira de Conselheiro Nacional do Ministério Público, o que V. Exª entende como republicano, submetendo, evidentemente, ao debate, V. Exª nunca se furtou à tarefa de se contrapor a consensos reais ou fictícios. Então, receba de mim, especialmente, indicado da Câmara dos Deputados aqui no Conselho, meu apreço, meu respeito acima de tudo à sua atuação. Nunca se viu aqui neste Conselho V. Exª se portar de modo ambíguo. V. Exª sempre assumiu na inteireza da responsabilidade constitucional do seu misté aquilo que e não uma categoria específica, mas aquilo que a República entende como necessária para o controle externo do Ministério Público. Então, V. Exª, que foi decano deste Conselho, durante, e que se desincumbiu bastante bem dessa tarefa, receba de mim, Conselheiro Luiz Moreiro, meu respeito à sua atuação, o meu respeito à sua coragem de assumir as suas posições, ainda repito que houvesse um consenso real ou fictício contrariamente às suas opiniões. V. Exª, portanto, merece um lugar de destaque neste Conselho. V. Exª, deixará saudades. Espero que o próximo indicado do Ministério Público Federal esteja à altura do trabalho que V. Exª aqui desempenhou. E é com essas palavras, Sra. Presidente, que eu desejo ao Conselheiro Mário Bonzalha sucesso, que continue a ter sucesso e ser um exemplo para a categoria que ele tão bem pertence. Conselheiro Luiz Moreira, eu acho que, falando em nome de todos aqui, foram muito bonitas as suas palavras e mostram a grandeza do seu caráter. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao Conselheiro Mário, pedir desculpas por esse lapso. Eu acho muito chato a pessoa estar saindo e já coloca um outro no lugar, mas foi não... Como disse o Conselheiro Luiz Moreira, todos vão sentir falta da sua participação nesse Conselho. E eu gostaria de dizer assim do privilégio que eu tenho de estar presidindo essa sessão e pena por ser a última, mas o privilégio porque eu conheço o Conselheiro Mário Bonzalha desde 1999, quando ele colaborava na minha gestão como presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. E, desde aquele tempo, e eu chamei exatamente para isso porque ele é uma pessoa com quem eu podia confiar, que é um trabalho que fosse de pesquisa, de que ele não dizia não e ia fundo e sempre lutando pelo Ministério Público. Então, para mim, é um prazer nessa situação de presidente estar aqui, poder lhe dizer isso na frente de todas as pessoas e lhe desejar sucesso e continuadas realizações nas outras funções que for assumir. para o presidente eminentes conselheiros colegas desse convidado, excelentíssimo senhor ódio do advogado do Brasil, Marcos Vinícius, excelentíssimo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Alexandre Camanho, colegas dos Ministérios Públicos Estaduais e da União aqui presentes, que me honram com sua presença nesse momento. hoje, sem dúvida, é um dia de, sobretudo, de conclusão da minha atuação junto a esse Conselho Nacional do Ministério Público. De fato, como disse o eminente conselheiro Luiz Moreira, que me honrou com palavras bastante tocantes e que vêm e tenho convicção disso do fundo da alma de sua excelência, nós aqui tivemos a oportunidade de atuar conjuntamente em um grande número de sessões. Esse é o momento de encerramento. E, de fato, eu pedi para o meu secretário lá no gabinete que eu mantenho ainda em São Paulo, me prestando suporte à distância, pedi que contasse as sessões de que eu participei desde aquela primeira sessão em nove de dezembro de 2009. Incluindo a sessão de hoje, foram 94 sessões. Eu tenho um pequeno orgulho, é um orgulho todo, na verdade, porque existem muitas razões para a gente faltar uma sessão, e eu não tive, portanto, mas eu não tive nenhuma razão relevante para deixar de comparecer a uma sessão deste plenário. Foram 94 sessões desde então, conselheiro Luiz Moreira. Então, estive aqui labutando o tempo todo. junto ao plenário. Eu não pretendo me estender muito e devo dizer que não preparei nenhum discurso. Em vez de preparar um discurso para esse momento, eu preferi preparar um voto a mais para julgamento em seguida, eminentes conselheiros. eu não poderia deixar aqui de fazer alguns agradecimentos e, desde logo, peço desculpas àqueles que eu acabar omitindo. Pensando nos servidores do meu gabinete, eu agradeço a intensa colaboração do de meu assessor, Ricardo Augusto Negrini, que eu trouxe lá de São Paulo e que ele, vou deixá-lo aqui no CNBP, porque aqui em Brasília ele já deitou raízes e não retorna. Eu destaco também o apoio que tem recebido à distância e presencialmente quando lá despacho do meu secretário em São Paulo, Ricardo César Duarte, do meu assessor Roberto, do assessor de cumprimento o assessor Wilson Alves da Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, que eu tomo como representando os demais servidores daquela comissão. Não poderia destacar os membros auxiliares com quem tive a honra de contar com sua colaboração no âmbito da comissão ao longo desses anos. Doutor Roberto da CIE, doutora Ivana Farina, doutor Vladimir Aras, doutor Daniel Rezende Salgado, doutora Andresa Cansado Duarte, doutor Paulo Tambébrat, Rodrigo Gulívio, doutor Roberto Centeno, alguns deles já não exercendo, a maior parte não exercendo mais as atividades nesta comissão, mas prestando grande auxílio. Eu não posso deixar de saudar aqui também a presença da eminente conselheira Cláudia Chagas, estava aqui pelo menos até agora há pouco, está lá e vendo a conselheira Cláudia Chagas, senhora Presidente, eu me lembro que eu e ela fizemos por uma espécie de pacto. Deixaríamos o conselho a partir de 10 de agosto para permitir que nossos sucessores das nossas instituições pudessem sincronizar seu mandato junto com os demais. Ela teve melhor sorte que eu e conseguiu encerrar o mandato desde agosto, infortunios impediram que eu também tivesse encerrado naquela altura, mas abria mão na época em prol dessa sincronicidade, acredito, eu favoreceria melhor o funcionamento do conselho dos meses de mandato que me restavam. E é isso que estou aqui, portanto, hoje é minha última sessão, meu último dia de atuação enquanto conselheiro será na sexta-feira da semana que vem, até lá, seguirei despachando no gabinete. Saúdo o meu colega Fábio Jorge, que foi indicado para me suceder nesse conselho, desejando a ele boa sorte na tramitação do seu nome pelo Senado Federal e torcendo para que ele possa estar aqui me substituindo tão logo quanto possível. Eu saúdo também o iminente procurador-geral da República, o doutor Rodrigo Janot, que por questão de agenda não se encontra aqui hoje presente, eu já tive oportunidade de desejar a ele, reitero aqui, uma profícua gestão no âmbito desse conselho, tenho certeza que tal desiderato já está sendo cumprido. É uma grande honra ter na presidência hoje a subvocadora-geral da República, Ela Vieco, personagem dos mais importantes do Ministério Federal, que tanto prestígio goza em sua classe, que a sua excelência nesse momento é bastante significativo para mim, presidindo a sessão. O doutor Breu, também faço a ele minhas homenagens, doutor Wilson. Eu aqui, eminentes colegas, desejo, gostaria de dizer que tenho tido a honra de compor esse conselho desde dezembro de 2009. essa já é a terceira composição que eu integro, ainda que de maneira fugaz, passageira. Posso dizer que tem sido rica a experiência de atuar no âmbito, foi rica a experiência de atuar no âmbito de um colegiado em composição tão complexa, com representantes dos diversos ramos do Ministério Público, da magistratia, da advocacia, da sociedade, escolhido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, com posição essa heterogênea à que eludiu o iminente conselheiro Luiz Moreira em sua saudação e, sem dúvida nenhuma, situa o conselho como um órgão importante para o nosso Estado Democrático de Direito. O exercício das funções de conselheiro envolve, antes de mais nada, a necessidade de um grande aprendizado da realidade concreta dos diversos entes que compõem o Ministério Público brasileiro, o exercício de constante diálogo com os demais integrantes do colegiado, em busca sempre da melhor solução para o caso concreto, sem perder de vista a unidade que rege o Ministério Público. Compreender o ponto de vista dos outros é sempre um passo inicial necessário e essa importante experiência ideológica tem sido um marco deste Conselho Nacional. Conheci muito a realidade de todo o Ministério do Brasil brasileiro, viajei, na medida do possível, a diversos estados, entrei em contato com os ministérios estaduais, com os outros ramos do Ministério Público da União, e foi um todo um grande aprendizado para mim. Saio daqui enriquecido, saio daqui extremamente enriquecido, ao mesmo tempo saio também, posso dizer, muito fatigado, e a única palavra que penso assim que cerrar meu mandato é férias. quero entrar em gozo de férias e ao mesmo tempo volto feliz para o meu órgão de origem, volto aos processos, volto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde passarei a atuar, enquanto aguardo aí os desdobramentos posteriores da minha carreira, eu que estou já no Ministério Público Federal desde 1991. Eu não vou me estender, eminentes colegas, devo dizer da grande satisfação que tenho tido, especialmente com esta composição, sinto que esta composição deixará sua marca própria, cada composição tem a sua marca própria, deixará uma marca própria e essa marca será no sentido de um aprofundamento e um aperfeiçoamento da atuação deste Conselho. Acompanharei à distância a atuação deste Conselho e tenho certeza que seguirá cumprindo sua missão de aperfeiçoar o Ministério Público brasileiro. eu, portanto, aqui encerro a minha fala agradecendo a atenção que me dispensaram e até a disponibilidade de Vossas Excelências para que eu possa hoje julgar tantos processos quanto for possível daqueles que eu tenho pautado. Senhora Presidente, muito obrigado. Então, vamos dar início ao... Já me encontro pronto para a retificação da ata que gostaria de fazer. É referente ao processo 732 barra 2011 dígito 61. Era um embargo declaratório na ata da sessão de julgamento consta a seguinte decisão. O Conselho por unanimidade deu parcial provimento aos embargos para reduzir a aplicação da pena de suspensão de 60 para 50 dias nos termos de voto do relator. Em verdade, essa decisão dos embargos já tinha sido tomada. O que julgamos aqui foi não conhecer dos segundos embargos declaratórios que queria modificar essa decisão. Portanto, eu sugiro que o que fique registrado é o Conselho por unanimidade não conheceu dos segundos embargos mantendo a decisão embargada que reduziu a pena de suspensão de 60 para 50 dias de suspensão. Está retificado. Então, conforme nós combinamos hoje de manhã nós vamos ver em primeiro lugar os disciplinares e depois as vistas e os disciplinares do conselheiro Mário Bonsaglia. Então, eu chamo o processo e tem da pauta número 20 revisão de processo disciplinar 131 de 2011 dígito 58 requerente Beatriz Leal de Oliveira requerido do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro trata-se de revisão de processo disciplinar que tramitou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aplicando pena de suspensão. Com a palavra o conselheiro Mário Bonsaglia na verdade é é a sessão eletrônica o voto do conselheiro é pela procedência parcial para reduzir a pena para 30 dias de suspensão faltam votar os conselheiros Jarva Soares Antônio Duarte Alexandre Saliba Esdras Dantas Leonardo Farias e a presidente com relação a esse caso que já começou a haver uma discussão na sessão eletrônica eu quero dizer que eu acompanho como de resto os conselheiros com muita atenção que se discute na sessão eletrônica e isso tem permitido inclusive em alguns momentos aprimoramento do voto eu quero dizer que o eminente conselheiro Luiz Moreira apresentou ponderações no tocante da dosimetria da pena e eu estou incorporando as suas considerações no sentido de não reconhecer a existência de bons antecedentes já que a promotora de justiça em questão teve anteriormente aplicadas sanções de advertência e de censura uma questão técnica eu inicialmente havia afastado a característica de bons antecedentes mas as condenações de sua excelência me convenceram então eu estou adaptando o voto para portanto manter a 45 dias a pena de 45 dias o que vai importar sim então nós temos a seguinte situação porque o conselheiro Luiz Moreira era a divergência número um a divergência número dois o conselheiro Walter Agra que mantém a incólume a pena de 60 dias então votam com o relator agora com a retificação do seu voto os conselheiros Alessandro Tramujas Marcelo Ferra e Leonardo Carvalho ficam com o conselheiro Walter Agra o conselheiro Jefferson Coelho senhora presidenta eu gostaria de defender a minha divergência eu gostaria de defender a minha divergência tem uma palavra tem a palavra olha eu registrei o seguinte aqui e gostaria de enfatizar até porque muitos dos votos antecederam a divergência por me lançada conseguirei o seguinte divido do relator a pena inicialmente fixada de suspensão em 90 dias foi reduzida a 60 pelo colégio de procuradores por manter relacionamento inadequado com o policial militar que se encontrava preso e diligenciar ilegalmente para a soltura desse policial que era esse caso a promotora de justiça que teria segundo os autos narro uma relação com um policial que chegou a ser preso ela diligenciou no sentido desse cidadão via ser solto prova emprestada do processo penal com uso inclusive de sigilo telefônico judicialmente autorizado conversas telefônicas entre a promotora e um policial preso demonstram a infração do artigo 127 inciso 4 da lei complementar 106 barra 03 por constituir procedimento reprovável e grande desrespeito às leis de vigor ou seja a própria promotora sabendo que o cidadão estava preso mantinha contato telefônico com o preso justamente quem tinha o dever de fiscalizar utilizava desse mecanismo para manter conversações com o preso a promotora anteriormente tinha sido punida apenas com a pena de censura em síntese as acusações contra o ministério público são as seguintes mantido relacionamento inadequado com o policial militar e a ela subordinado e que se encontrava preso por provável envolvimento com graves fatos criminosos ocorridos na comarca o que teria repercutido em sua atuação funcional e na imagem da própria instituição b diligenciado ilegalmente pela soltura deste policial c intercedido junto a colega próxima a chefia do MPRJ com o objetivo de alterar o rumo das investigações tudo como poste as folhas seis do voto relator a conduta de manter contato telefone com pessoa presa é reprovável e revela nítido desapreço pelas normas legais em vigor em especial as que vedam o acesso do preso a aparelhos de telefonia celular a divergência reside na diminuição da reprimenda não merece reparo a reprimenda por não manter por não manter conduta pública ilibada e particular fundada no envolvimento com o militar atentes que a recorrente não está sendo punida duas vezes pelo mesmo fato um fato foi o contato telefônico com pessoas sabidamente presas outro é diligenciar ilegalmente para a soltura desse policial que era seu subordinado hierárquico a única coisa comum foi a fundamentação da infração mas os fatos que ensejaram cada uma das violações são distintos no que pertine a acusação de ter intercedido junto à chefia do MPRJ com o fim de modificar o rumo das acusações a alegação do relator de que teria sido uma coisa institucional de vida animosidade entre a promotora o juiz e o delegado não me convence posto que se assim fosse ela deveria ter procedido desta forma antes mesmo de ter interesse direto na soltura do seu namorado o pleito o pleito em favor dele foi posterior e formal e a conversa telefônica descrita as folhas 27 do voto deixa isto bem claro por tais razões divide o relator para manter em colume a pena de 60 dias de suspensão desprovendo o recurso vejam bem eram três condutas a cada uma dessas condutas foi aplicada uma pena de 30 dias que somada totaliza os 60 e o voto relator é no sentido de minorar e a minha divergência é de manter em colume a punição aplicada como vota o conselheiro Jarba Soares o conselheiro Jefferson mantém senhora presidente eu indago se não é caso de eu ler a fundamentação do voto para esclarecimento dos demais no tocante é muito não tem necessidade eu não tenho conselheiro Jarba Soares eu sei mas eu não votei ainda na sessão eletrônica quer votar ou quer ouvir algo aqui presidente que a mim me chamou a atenção o conselheiro Walter diz respeito a atribuir a um julgamento moral sanções administrativas porque veja bem manter relacionamento com policial militar ainda que preso e privadamente aconselhá-lo não significa que o membro do Ministério Público tem corrido em nenhuma violação a dever funcional por quê? porque nesse caso há de se distinguir segundo minha compreensão do caso uma atuação institucional dela promotora como portanto membro do Ministério Público e no gozo dessas funções exercer uma influência de modo a poder beneficiar o policial mas não foi disso diz que se trata ao que compreendi o Ministério Público do Rio de Janeiro passa a atribuir sanções administrativas ao que ele julga ser uma norma de etiqueta isto é como um membro do Ministério Público deve se portar com quem ele deve se relacionar a mim me parece aqui que a questão do modo não como o Conselheiro Walter colocou mas como o Ministério Público local explicitou a questão trata-se de um julgamento moral que se pretende assim atribuir uma reprovação administrativa que a mim julgo improcedente acho que o membro do Ministério Público ele há de ser ele há de sofrer as consequências estritamente quanto a atuação jurídica dele e não se se perguntar a quem a pessoa deve amar com quem ela deve se relacionar isso aí Sr. Luiz Moreira me permite uma consideração a minha divergência é fundada no fato são três acusações a primeira dela não é para ela namorar um policial ela pode namorar com quem ela quiser é dela manter conversações telefônicas com o policial que era assessor dela ela sabia que estava preso esta é a conduta ela podia conversar não é o conteúdo da conversa está certo é uma coisa distinta a segunda ter diligenciado para a sua soltura e a terceira não menos grave é de ter intercedido junto ao PJJ e seus colegas do Ministério Público do Rio de Janeiro para alterar o rumo da investigação são esses três fatos concretos aqui não quero enfrentar a conduta moral de quem quer que seja relembro a ressalva a vossa excelência fez não tenho dúvida é apenas para deixar cada vez mais claro pois é mas eu me referi em momento algum eu inclusive destaquei que eu não estava me referir ao voto que vossa excelência proferiu eu não fiz a reprimenda do seu voto eu me referi a conduta do Ministério Público do Rio de Janeiro então eu volto a indagar ao conselheiro Jarba se ele pode proferir seu voto gente boa tarde a todos o presidente da UAB agradecer aqui pelas oferendas e dizer que eu acompanho a divergência no sentido de que realmente a conduta do membro do Ministério Público no caso concreto se deu em relação a pessoa da qual havia subordinação além do que a intervenção junto ao próprio Procurador-Geral de Justiça e aos seus colegas no sentido de melhorar a situação do seu relacionamento com o policial também não faço um julgamento de ordem moral acredito que isso esteja fora absolutamente da competência disciplinar deste conselho mas nesse sentido com as considerações do eminente conselheiro Walter Aga eu acompanho o conselheiro Antônio Duarte com as adequações que ele fez como se diz acrescentando as considerações bem lançadas pelo conselheiro Luiz Moreira agora eu pergunto ao conselheiro Cláudio Portela porque o seu voto foi proferido antes sim na verdade deveria constar aqui o acompanhamento que o relatou com as considerações feitas pelo conselheiro Luiz Moreira conselheiro Alexandre Saliba pelo que eu entendi aqui ele foi punido inicialmente há 90 dias por 3 fatos o colégio de procuradores reduziu para 60 entendendo que os antecedentes eram favoráveis só que aí se mostrou que já havia sido punido com censura então os antecedentes pelo que eu entendi aqui não isso aqui o recurso não é para majorar o recurso é ou 60 dias ou 45 ou 30 que foi se eu não me engano foi o voto do relator pronto ou 60 ou 45 essa é a discussão eu eu lamento aqui que não tenha tido nenhum tipo de recurso para majorar é porque a minha concepção é muito mais rigorosa e rígida em relação a esse caso eu tenho para mim que os 90 dias seriam ou a medida adequada mas como não há possibilidade da reformação impede eu vou votar pela manutenção dos dos 60 dias até porque essa interseção junto a colega isso é de uma gravidade extrema extrema o fato da promotora ter se envolvido emocionalmente com o policial eu também adiro ao posicionamento do conselheiro Luiz Moreira eu acho que nós estamos aqui para punir relacionamento de quem quer que seja agora e essa realmente é uma questão da vida privada da intimidade de cada um agora a partir do momento que usa o cargo para interceder junto e pelo que eu estou vendo aqui no voto diligenciando ilegalmente pela soltura isso daqui acaba afetando o requisito da conduta ilibada e me parece que dos 60 dias seria a punição mais apropriada então com essas considerações senhora presidenta eu acompanho foi o voto divergente não foi o voto divergente do divergente do conselheiro Walter Agra é como voto conselheiro Ezra Dantas presidente eu peço vênia ao eminente relator para dele divergir e acompanhar o voto divergente fiquei muito sensibilizado com os argumentos levantados pelo eminente conselheiro Walter Agra razão pela qual eu me parece que o voto mais adequado seria o de manter o que foi dito na divergência bom então conselheiro Leonardo Carvalho o voto que consegui aliás Leonardo Faria primeiro não votou ainda acompanho o relator com as considerações do conselheiro Luiz Moreira Leonardo Carvalho com o relator com as considerações feitas pelo conselheiro Luiz Moreira é mantenho bom eu acompanho também o voto do relator na forma ajustada após as considerações do conselheiro Luiz Moreira então proclamando o resultado é me parece que é pela procedência pela procedência né então por por maioria pela procedência parcial do pedido de revisão disciplinar para o fim de reduzir a pena de suspensão de 60 para 45 dias farei no voto já divulgado farei os ajustes pertinentes senhora presidente o segundo processo é o número 31 me tem 31 da pauta 1364 de 2011 dígito 78 requerente corredoria nacional do ministério público requerido ministério público do estado espírito santo assunto é o pedido de avocação do procedimento administrativo disciplinar mp número 2558 de 2011 e da sindicância administrativa mp número 2599 de 2011 ambos em tramitação na corredoria geral do ministério público do estado do espírito santo já temos aqui votos conselheira Alessandro Tramujas Jefferson Coelho Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra Leonardo Carvalho com o relator o relator conselheiro Mário Bonsaglia quer fazer algum comentário ou eu passo a acolher os votos dos faltantes até que não teve divergência na sessão eletrônica senhora presidente então todos estão conselheiro Luiz Moreira como vota com o relator Jarba Soares Antônio Duarte Alexandre Saliba Ezra Dantas Leonardo Farias o relator então também acompanho o relator então proclamo o resultado por unanimidade o pedido avocatório foi convolado em revisão de processo disciplinar valeu próximo então é o item 36 da pauta sessão eletrônica disciplinar número 1065 de 2011 dígito 33 que tem um apenso requerente conselho nacional do ministério público requerido ministério público do estado do amazonas o assunto é o processo administrativo disciplinar número 311 021 contra membro do ministério público do estado do amazonas o conselheiro relator volta pelo arquivamento do feito já votaram com o relator conselheiros alessandro tramujas jarva soares antônio duarte marcelo ferra cláudio portela valter agra como votam os demais também com o relator jefferson coelho alexandre saliba esdras dantas leonardo parias leonardo carvalho com o relator também acompanho o relator proclamo o resultado por unanimidade foi arquivado o feito conselheiro mário agora eu vou chamar o item 29 da pauta que consta com julgamento conjunto com o item 30 é isso? então o item 29 é o processo CNMP 1062 de 2012 de 81 procedimento de controle administrativo requerente Eric Leonel Barbosa da Silva requerido do Ministério Público do Estado do Paraná requer a revisão do ato administrativo do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná de forma a permitir ao requerente pleitear a promoção a uma comarca de entrância intermediária com opção de permanecer na atual lotação o item 30 que é o 1151 de 2012 também um procedimento de controle administrativo a requerente é Simone Rodrigues Borba Paim requerido o Ministério Público do Estado do Paraná requer a revisão de ato administrativo do Conselho Superior do Ministério Público do Paraná de forma a permitir a requerente pleitear a promoção a comarca de entrância intermediária com opção de permanecer na atual lotação em Mandaguaçu no Paraná comarca que passou a integrar a região metropolitana de Maringá no Paraná tendo sido elevada a entrância final O conselheiro Mário Bonsaglia vota pela improcedência do pedido já votaram conselheiros Cláudio Portela e Walter Agra com o relator como votam os demais alguma divergência? Pede vistas Só para esclarecer aqui a situação tática A requerente A requerente é uma promotora de justiça de uma comarca de entrância que era de entrância inicial e depois foi passada a entrância especial vinculada à região metropolitana de Maringá Esse caso Sr. Presidente é idêntico ao item 30 A solução é a mesma porque são dois promotores que estavam lotados cada um fez o seu pedido nessa comarca que teve alterado o seu status de entrância inicial para a entrância final e eles querem eles praticamente estão reivindicando o que é que O conselheiro Mário se me permite Eu tenho um extrato dessa decisão Eu também Ele está o promotor estava numa comarca tudo bem até aí Essa comarca foi incorporada numa região metropolitana de Maringá que é última instância ele estava na primeira O que é que o promotor queria? Não era fazer o recebimento como da terceira nada disso O que ele queria? Ele estava na entrância inicial queria pedir a sua promoção para a entrância subsequente e continuar exercendo suas funções em Maringá Ou seja ele era de primeira ia para o intermediário ia lá só no papel porque ele continuava ali em Maringá novamente Na verdade Eu já até votei O que há é que no Paraná três em trança inicial intermediária e final A comarca era de primeira inicial e foi para a final Lá tem um dispositivo na lei que quando a comarca for elevada se o promotor for promovido ele pode fazer a opção para continuar na comarca Logicamente esse dispositivo se refere a elevação para o grau imediatamente superior Ou seja se a comarca que ele tivesse fosse elevada de inicial para intermediária ele poderia em sendo promovido para outra fazer a opção para permanecer opção que existe em 20 estados da federação brasileira Só que não permite que essa a interpretação extensiva dessa opção para fins de que ele sendo um promotor de entrança inicial ao ser promovido para entrança intermediária permaneça na entrança final Ele pode permanecer lógico com o status que ele está Então eu até frisei no meu voto que deve ter sido impressa a pauta eletrônica depois do meu voto que se ele sair é por opção Ele só vai ser promovido quando ele requerer Então se ele requerer promoção para intermediária já que a opção não abrange que ele vá para comarca em que ele requer a opção razão pela qual eu acompanho o relator Então já quer Sim, já antecipou o voto Conselheiro Walter Agra Sim, já antecipei os dois processos Bom, então eu proclamo aqui o resultado que após o voto do Conselheiro Mário Bonsaglia e votos acompanhando dos conselheiros Cláudio Portela e Walter Agra pediu vistas o Conselheiro Jarbas Soares Conselheiro Marcelo Ferra também votou Não, mas é porque ela não anunciou É, eu realmente não mencionei mas então anotado Marcelo Ferra Como eu não votei eu vou aguardar vista de vista do Conselheiro Jarbas para votar na sequência É, tá certo Na verdade os outros já anteciparam né que são na sequência Marcelo Ferra Cláudio Portela e Walter Agra Muito bem qual vai ser o próximo aqui Eu não sei se votamos votação senhora presidente foi conjunta né 29 e 30 A proclamação se refere aos itens 29 e 30 Continuando temos o item número 41 da sessão eletrônica o processo CNMP 652 barra 2012 dígito 96 em que é recorrente Wallace Pimentel e recorridos os membros do Ministério Público do Estado de Tocantins Assunto é um recurso interno interposto contra a decisão da Corregidoria Nacional que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar em face de membros do Ministério Público do Estado de Tocantins O relator dá aprovimento ao recurso interno para instaurar o procedimento administrativo disciplinar O conselheiro Walter Agra já se manifestou com o relator Conselheiro Cláudio Portela vai pedir vista em mesa é isso? Tem alguém que já vota? Eu havia pedido vista em mesa e isso é a coisa boa da sessão eletrônica mas o conselheiro Mário já me passou o fundamento do arquivamento e eu já estou apto a votar eu retiro o pedido de vista em mesa E como vota? Eu vou seguir o... Como o relator? Não, não, não eu vou abrir divergência para votar acompanhando a fundamentação exposta pelo Corregedor Nacional pelo desprovimento Então... Tá, mantém o arquivamento desprovimento Como vota o conselheiro Não, aqui é a decisão da Corregedoria Nacional Então, vai poder votar? É o que é Jefferson É porque votou como o conselheiro O primeiro voto é o Mário Depois de o Mário é o seguinte Aí, vocês fazem assim Ah, tá É o Luiz Moreira Não, é nacional Mas então aqui na emenda está a MP Tocantins As duas arquivaram A Cogedoria Geral arquivou A Cogedoria Geral do MP Tocantins arquivou A Cogedoria Nacional também manteve o arquivamento Dessa decisão da Cogedoria Nacional foi tirado o recurso interno que está sendo julgado agora Porque são membros do Ministério do Porto Senhora Presidente Eu registrei meu voto e fiz algumas consignações que são as seguintes Então vamos seguir a ordem por favor porque não consta aqui Então, conselheiro Luiz Moreira Siga divergência Siga divergência Então, segue o conselheiro Cláudio Jefferson Coelho Ah, certo Então, tá Impedido aqui Jarba Soares Conselheiro Antônio Duarte Conselheiro Marcelo Ferra Conselheiro Alexandre Saliba Presidente Eu gostaria de ouvir o conselheiro quanto ao provimento qual é o núcleo da fundamentação É, porque Bom, deixa eu dizer o seguinte Olha, primeiro que eu fui Eu fui Examinei com bastante atenção Eu recusei os diversos pontos levantados pelo recorrente exceto um Me pareceu que houve Em tese Violação aos segredos de justiça A inviolabilidade dos dados bancários A rigor Embora tenha o órgão correcional concluído com base em informações prestadas pelos membros requeridos Que o sigilo resumir a seu lacramento do envelope em que estava contido a inicial Outros elementos constantes dos autos Induzem a dúvida no que diz respeito a esse ponto Na capa dos autos o campo segredo de justiça está preenchido com a resposta sim Folhas 25 A folha preambular da inicial da cautelar destaca na epígrafe em letras capitais a expressão segredo de justiça Folhas 26 Em certidão o escrivão judicial de Anivaldo Ribeiro Nunes consigna que se abstém de emitir documento circunstanciado aspas em observância ao caráter sigiloso dos autos em voga Fecha aspas Folhas 101 Aqui eu faço uma seguinte ponderação Independentemente se piquiri se havia ou não sigilo formalmente decretado nos autos Seria possível observar que justificando-se apenas para resguardar a eficácia da medida cautelar o sigilo automaticamente deixa de subsistir após a ultimada diligência perdendo relevância as anotações nos autos a respeito do eventual segredo de justiça Todavia há um ponto específico no caso concreto que demanda especial atenção deste plenário por corroborar a possibilidade de que os autos tramitassem de forma reservada por outro motivo que não meramente assegurar a eficácia da medida cautelar a notícia oficial divulgada no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado de Tocantins retrata o seguinte então veja transcrevo a notícia do site do MP de Tocantins e aqui depois comparo com os trechos da inicial da medida cautelar os dados bancários referidos são os mesmos da medida da inicial da cautelar e na inicial da cautelar está dito o seguinte que essas informações foram tiradas dos autos de quebra de sigilo bancário número 2011 0002 4361 então essas informações foram tiradas dos autos da quebra de sigilo bancário do cotejo entre os trechos destacados portanto é perfeitamente razoável supor que parte dos dados noticiados no portal do Ministério Público tenha sido obtido pelos requeridos por meio de quebra de sigilo bancário deixa eu ver se eu entendi pois não houve uma quebra de sigilo exato e aí esses dados obtidos por meio da quebra do sigilo o próprio Ministério Público divulgou inclusive em nota e o que é que vamos garantir aqui no site dele tatíssima venha se a gente não vier aqui resguardar pelo menos o segredo o sigilo de dados bancários serem divulgados em folhas oficiais isso é pirotecnia a dizer que isso não é uma conduta punível como o conselheiro que vota eu só gostaria de ouvir para já exprimir aqui o meu sentir a respeito do fato e eu já adianto o meu voto eu entendo que essas circunstâncias precisam ser devidamente apuradas mas há aqui um indicador de que realmente as notícias do site o detalhamento o valor do cheque o valor dos cheques da movimentação elas coincidem inclusive em centavos com o que consta dos autos da inicial e a inicial por sua vez se reporta aos autos de quebra de sigilo bancário eu vou retificar meu voto eu quero só entender conselheiro relator houve uma quebra de sigilo requerida judicialmente pelo Ministério Público obtidos os dados esses dados curiosamente são tornados públicos no site do Ministério Público Tocantins é isso? eu retifico o voto senhor presidente veja o que eu digo senhores conselheiros é que a indicação de que tenha havido realmente o vazamento dos dados isso naturalmente a responsabilidade dos membros do Ministério Público haverá de ser apurada no pátio não estou adiantando aqui eu já me sinto muito obrigado seu relator pelas informações preciosas eu já me sinto em condições de proferir o meu voto e mantendo a minha coerência num caso que foi julgado aqui alguns meses atrás tenho para mim que havendo dúvida é necessária a deflagração da fase em que se apura através do devido procedimento administrativo disciplinar esses fatos que pelo que li e ouvi do voto do relator estão bastante nebulosos então na dúvida eu acho que deve vigorar e a máxima pró-societate então é um direito e é uma necessidade pública que se averigue de maneira mais aprofundada se realmente esses fatos ocorreram ou não então com essas considerações eu voto pela abertura do procedimento administrativo disciplinar e faço aqui uma crítica construtiva eu estou há pouco tempo eu estou votando na sessão eletrônica acho que é uma ferramenta um instrumento espetacular fantástico mas nesses casos disciplinares como a gente como a gente se depara nesse instante eu vejo aqui pela aparente mudança de posicionamento do conselheiro Luiz Moreira a gente tem que ter muito cuidado muita cautela para votar na sessão eletrônica porque às vezes o relator trazendo esmiuçando desdobrando algumas questões pode-se mudar o score de uma votação e eu vi que estava se formando aqui uma corrente para divergir do relator e arquivar mas eu acho assim temos que ouvir casos sensíveis como esse me parece que é necessário muito embora o voto já esteja colocado ali mas é bom olhar nos olhos do relator para ver o que ele tem a dizer para sentir-se essa necessidade ou não então com essas considerações senhora presidente eu acompanho o voto do relator para pela abertura do PAD o senhor tem outras alegações feitas pelos recorrentes para entendê-las impertinentes essa situação não ficou pode ser que venha a se esclarecer que quem vazou não foram eles houve vazamento mas pode ser que não mas em princípio a responsabilidade é o problema é que aqui a informação é oficial está sendo vinculada no site do Ministério Público tocantins então não há de se dizer que pararam lá por obra de um hacker bom eu dou a palavra para o senhor presidente pela fundamentação e por isso eu pedi a fundamentação da Corregedoria Nacional no arquivamento os documentos vieram ao Ministério Público num arresto processo de arresto não teria sido uma quebra de sigilo bancário como está aqui a informação eu estou com a cópia aqui do documento exatamente que a Corregedoria diz não há nos altos elementos que permitam inferir a prática de qualquer infração disciplinar na entrevista gravada em vídeo e nas demais matérias jornalísticas não há nenhuma informação acobertada por sigilo legal e obviamente em pedidos como os de arresto e indisponibilidade de bens há sigilo apenas em relação a parte contrária o que consiste na própria razão de poder o juiz decidir sem inaudito alterar a parte e ainda assim até a efetivação das medidas por isso é que eu votei abrir a divergência porque supõe-se no voto do relator o voto do relator está supondo que existe existiu lá no momento anterior um sigilo e como pelo voto eu estou me baseando no voto da Corregedoria Nacional não haveria esse sigilo apenas uma reflexão o conselho que falou para ter se nós partimos da premissa que toda informação obtida em arresto desmerece uma análise fundamentada pelo magistrado não vai mais haver pedido que há sigilo judicial financeiro e basta um pedido de arresto que se encontrar lá pode trazer que a gente pode legitimar então só essa preocupação concreto foi um arresto não surge razoável supor que parte dos dados noticiados tenham sido obtidos por meio do que é possível bancário sendo assim e por citar fundado na intimidade do investigado o caráter confidencial dos dados bancários a teor do aparato quinto do artigo quinto da lei complementar 105 de 2011 subsiste mesmo após a ordem judicial de devassa e sua exibição deve ficar restrita às autoridades que realizam as investigações pertinentes ora acaso confirmado que os dados em questão eram realmente sigilosos a conduta dos membros poderá poderá caracterizar a violação do dever funcional com substanciar no inciso 31 do artigo 119 da lei orgânica do MP de Tocantins etc enfim cadê os autos por favor eu pediria está muito bem já está esclarecido o relator bom então assim chamando a ordem aqui eu eu repito como é que está a votação o conselheiro Mário Bonsaglia dá provimento para instaurar PAD o conselheiro Luiz Moreira retificou e por conseguinte também dá provimento conselheiro Jefferson impedido conselheiro Jarba Soares nega provimento Antônio Duarte e Marcelo Ferra na mesma linha Cláudio Portela também que foi que inaugurou essa divergência o conselheiro Alexandre Saliba dá provimento como vota conselheiro Esdras acompanha o voto do eminente relator conselheiro Leonardo Farias o relator também Leonardo Carvalho presidente eu acompanho o relator e aqui nós estamos tratando a abertura de PAD como é que está o quadro abriu PAD porque nós na sessão anterior nós havíamos salvo melhor juízo e que no caso abriu PAD verificar um tópico um capítulo quanto a necessidade de aplicação do nosso regimento interno que diz respeito do afastamento do do Ministério Público não exato mas o que compete ao plenário referendando exatamente tem dúvida se ele está pedindo para apurar eu não estou prejulgando a abertura de PAD a gente não prejulga a gente eu não vejo mas eu só fiz lembrar porque era um mas eu acho interessante na esteja que eu me manifestei naquela última sentada eu acho que o caso é aquele que nós tivemos na última sentada exatamente por isso foi questão de relembrar conselheiro eu acho interessante não é o caso ok também também me parece que não é o caso de afastamento mas seria interessante o conselheiro já se manifestar olha apesar de não consultar o caso não é de afastamento mas já pontuar isso daí porque é uma atribuição é o que eu falo o que eu falei aqui falo de novo é uma atribuição do conselho dos conselheiros nacionais que nós não podemos abrir mão desse nosso dessa nossa prerrogativa como relatores ou como ora um colegiado nem que seja para dizer o seguinte continua exercendo o cargo mas tem que haver uma uma emissão de uma vontade a respeito disso até porque do conselheiro Saliba só não sei se quando o relator entender que não é o caso de afastamento eu não sei se há necessidade de se mencionar algo nesse sentido porque a regra é a continuidade do exercício você está fazendo um paralelo com o que ocorre com a prisão se se recebe se se recebe um processo não é caso de decretação de prisão preventiva não há necessidade de se manifestar nesse sentido da mesma forma no procedimento administrativo disciplinar se o próprio relator entendeu que não é caso de afastamento disciplinar eu penso que não há necessidade de se manifestar nesse sentido da manifestação deveria ocorrer caso se entendesse que há necessidade do afastamento até acrescento que a legislação local prevê como pena a suspensão não é uma pena digamos relativamente não é branda porém não é uma pena drástica como a disponibilidade remunerada portanto por essa razão também eu não vejo que seja oportuna e necessária uma decisão de afastamento bom mas aí eu acho que aí eu divirjo com todo respeito todas as venas do conselheiro Leonardo mas vossa excelência já se manifestou eu acho que o importante é falar nesse caso eu acho que tem que falar isso aí porque às vezes pode passar em branco isso daí e aí a gente se depara com uma situação que tem que voltar atrás e já precluiu como foi decidido naquela última sessão é só essa a minha preocupação não mencionou eu menciono oralmente agora em obter dictum de repente mas pois é a preocupação é essa nada mais do que mas enfim como vota o conselheiro Alessandro Tramujas vou acompanhar a divergência mantendo a manifestação da corredoria nacional então nega provimento bom eu vou acompanhar o conselheiro Mário Gonzaglia dando provimento para instaurar o PAD então proclamo o resultado são cinco por maioria cinco votos vencidos foi determinada foi dado provimento ao recurso interno para instaurar o PAD é o item da pauta número oito processo número oito sete um barra dois mil e doze senhor presidente quanto a isso eu pedi eu já manifestei desistência do pedido de vista eu manifestei no início da sessão então nós temos o pedido outro pedido de vista que é o do conselheiro Jarbas Soares está certo então esse processo fica adiado então né e o conselheiro Mário Gonzaga não se não se manifesta então eu vou esperar não vou deixar o meu sucessor que vote aguardar seria prematuro votar sem ouvir o do outro conselheiro Jarbas Soares sim está com pedido de vista então vai ser a votação vai reiniciar com seu pedido com seu voto vista agora o próximo número 9 conselheiro Mário Gonzaga tem condições de guardião tem meu voto foi distribuído senhora senhora presidente então deixa eu chamar aqui é o processo CNMP 1328 barra 2012 dígito 95 o relator atual é o conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho previamente relatado pelo conselheiro Fabiano Silveira requerente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o assunto é a realização requer a realização de auditoria e inspeção nos sistemas de escuta e monitoramento denominado guardião adquiridos por órgãos do Ministério Público Estadual e Federal bem como a análise dos respectivos processos de licitação e aquisição condições de uso e sua aplicabilidade segundo a certidão após o voto do relator que era o conselheiro Fabiano Silveira julgando parcialmente procedente o pedido para determinar que as corrigidorias de todas as unidades do Ministério Público Brasileiro realizem no prazo máximo de 90 dias inspeções nos órgãos ou serviços que operam auxiliam ou tem acesso a sistema de monitoramento de interceptações telefônicas e que encaminhem os relatórios de inspeção à Corrigidoria Nacional pediram viso os conselheiros Mário Bonsaglia Luiz Moreira Alessandro Tramujas e Jarbas Soares Júnior aguardam os demais então é conselheiro Mário Bonsaglia que teve o seu é o primeiro pedido de vista meu primeiro pedido de vista e tem dois da pauta só pra só pra só pra o primeiro pedido de vista nesse caso é não que tendo em vista a presença do presidente da UAB e que pediu que que fosse né submetida a julgamento bom eu eu consulto como proceder eu divulguei o voto a todo mundo a todos os conselheiros talvez seja o caso de eu fazer uma breve recapitulação eu divulguei e coloquei na sessão eletrônica apenas eu queria só observar ao eminente secretário-geral que quando nós colocamos voto visto na sessão eletrônica se o voto do relator não está disponível no caso do relator de outra composição mas não é fácil de achar vossa excelência acha tudo porque vossa excelência é um expert 104 laudas o voto do conselheiro Fabiano Silveira um voto de esforço laudatório bem explicitado em cada uma de suas circunstâncias inclusive nas duas que vossa excelência aponta divergência eu vou aguardar para ouvi-lo e depois gostaria de usar a palavra pois não bom de qualquer maneira alguns conselheiros disseram que não viram voto lá então eu até eu vi que tem um caminho talvez meio tortuoso de qualquer forma redistribuir por e-mail para todo mundo eu recapitulo o eminente conselheiro guardiano o eminente conselheiro Fabiano num 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 voto bastante alentado levantou uma série de questões é é é séries de providências propôs recomendações etc eu penso pedir vista para melhor reflexão no tocante a recomendação para que seja criado o quadro de apoio específico à atividade investigatória e quanto encaminhamento de cópia das informações fornecidas pela administração do NPF à igreja com regidoria nacional quanto ao a recomendação para que se crie equipe especializada no apoio de atividade investigativa nas unidades do Ministério Público eu eu faço breves ponderações no seguinte sentido por força dos princípios da unidade da autonomia da independência funcional não se pode recomendar as unidades do Ministério Público que confie toda a atividade investigatória do Ministério Público a uma única equipe específica de forma a subtrair genericamente a possibilidade que cada órgão ministerial prefira proceder autonomamente valendo-se de sua respectiva estrutura de apoio as investigações de sua responsabilidade nesse sentido o entendimento que as diligências investigatórias apenas poderiam ser desempenhadas por um grupo de agentes designado exclusivamente para essa função significaria na prática um completo engessamento dos poderes apuratórios do Ministério Público especialmente em localidades menores e mais afastadas em sendo editada recomendação nos termos propósitos ou será necessário limitar em cada circunscrição novos servidores unicamente para realizar esse tipo de tarefa com evidente prejuízo de recursos públicos ou haverá de recorrer ao auxílio de uma espécie de unidade centralizada o que trará empecilho a celeridade e efetividade das investigações por questão de proporcionalidade e recomendar que se submetesse uma função tímica do Ministério Público a tamanha restrição apenas se justificaria hipóteses excepcionais como por exemplo onde houvesse limitações gravosas direitos fundamentais dos particulares mas enfim tenho portanto que a recomendação proposta no voto de minente relator diz respeito a matéria afeta a autonomia de cada unidade do Ministério Público não comportando com a devida vênia acolhimento por esse plenário eu penso que cada Ministério Público tenha a sua organização cabe a ele decidir se vai ter uma equipe de investigação ou se cada gabinete de promotor ou de procurador poderá fazer as investigações que entender cabíveis poderá optar também por dar suporte voluntário aos respectivos gabinetes sempre lembrando que como pano de fundo tem a questão da independência funcional cabendo a cada membro decidir como investigar o caso observado dos preceitos constitucionais ilegais então nesse ponto eu respeitosamente divirjo do iminente relator o outro ponto com relação ao qual também tenho reparo fazer diz respeito ao encaminhamento de cópia das informações do prestado pelo Ministério Público Federal à Conjuntoria Nacional o iminente relator manifesta-se no sentido que a decisão de compra de equipamento pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal posteriormente repassaria esse equipamento como de fato repassou a Polícia Federal o iminente relator disse que a decisão de compra de equipamento não fora devidamente amadurecida ora como se lê do exceito Ciba Transcrito esse juízo baseou-se no fato que a administração do Ministério Público Federal em sua manifestação nos autos não teria afirmado categoricamente que os seus membros mantinham acesso ao indigitado sistema tem-se no entanto que na manifestação de folhas dos autos foi esclarecido que a aquisição do referido equipamento deu-se por solicitação da Procuradoria da República no Paraná considerada a falta de atendimento às suas requisições pela unidade da Polícia Federal naquele Estado a administração concluiu que a solução de contratar a empresa especializada seria mais adequada para o atendimento das necessidades ministeriais diante do quadro de inexistência de cooperação técnica entre a instituição e o órgão policial posteriormente uma vez lançadas as bases para o desenvolvimento de um trabalho harmônico entre os órgãos deixou de haver óbice para o equipamento para que o equipamento fosse então cedido à Polícia Federal de modo que essa pudesse atender às inquisições ministeriais no âmbito de sua vocação precípua afinal como bem pontuou o próprio relator linhas antes de apurar as ressalvas acima transcritas aspas disse o relator trata-se de uma opção política e institucional da administração do MPF adotada no exercício de sua autonomia administrativa e por esse motivo não mereceria maiores reparos dito isso como se vê a ulterior exceção do equipamento não elide de forma alguns motivos que levaram a administração do Ministério Público Federal à sua aquisição mas apenas indica a superveniente superação da necessidade de manutenção do sistema sobre os cuidados diretos do Ministério Público Federal e por consequência a conveniência da sucessão por uma opção política e institucional à Polícia Federal cabe ainda lembrar que em última análise a adquirente aqui tem uma questão jurídica essencial pode dizer a adquirente do equipamento é a União pois tanto o MPF quanto a Polícia Federal carece de personalidade jurídica e portanto não pode a rigor celebrar contratos em nome próprio senão apenas na condição de órgãos interessados da pessoa jurídica União sob tal aspecto pouco importa se o equipamento em questão vem sendo usado atualmente de forma direta por membros do órgão sedente ou se vem sendo operado por agentes do órgão sessionário uma vez que ambos integram juridicamente o poder público federal certo que as despesas de ambos os órgãos correm a conta do orçamento federal assim ao menos para os fins de controle da necessidade de contratação a única crítica juridicamente válida seria que se referisse a uma eventual subtralização generalizada do sistema adquirido o que não se cogita e não a que reportasse a mera alocação do sistema em um ou outro órgão da mesma pessoa jurídica adquirente no presente caso há suficientes evidências de que o sistema vem sendo usado regularmente não se comportando conjecturas no sentido que possa ter havido qualquer prejuízo por conta da compra do equipamento ou de que sua decisão de adquirir não tenha sido satisfatoriamente ponderada a otimização da utilização dos recursos públicos ficou até evidenciada porque houve a sessão à Polícia Federal a partir do momento que não era mais estritamente necessário indispensável que o próprio Ministério Público Federal operasse então o equipamento a Polícia Federal dessa maneira usa o equipamento para realizar suas próprias investigações conduzidas por sua iniciativa própria como também para atender as inquisições do próprio Ministério Público Federal dos tribunais superiores em caso de que foram privilegiados etc portanto houve um bom aproveitamento dos recursos públicos ademais mesmo do ponto de vista formal não subsiste nenhuma espécie de imprecisão contábil já que as despesas têm ficado a cargo exclusivamente do Departamento de Polícia Federal desde a celebração do tema de cooperação conforme anexo e tudo esclarecido nas informações prestadas pelo Ministério Público Federal no mais qualquer mínima dúvida que pudesse remanescer quanto à contratação da empresa responsável pelo guardião poderá ser elucidada pela própria Comissão de Controle Administrativo Financeiro deste Conselho Nacional a qual conforme disposto no item B do voto do excelentíssimo relator e com relação ao qual eu não tenho objeção o item B o item B determina que a Comissão de Controle Administrativo Financeiro deste Conselho receberá cópias do respectivo contrato tanto do MPF como de todos todas as unidades do Ministério Público brasileiro ou seja todos os contratos e procedimentos licitatórios nos termos da outra linha com relação a qual eu não tenho qualquer oposição seguirão para a análise da Comissão presidida pelo iminente Conselheiro Jefferson não há que nada há que possa ensejar tomada desde logo de providência de caráter disciplinar eu vejo isso especificamente contra a administração do Ministério Público Federal em tratamento até mesmo discriminatório em relação a estados em que houve dupla contratação do sistema de monitoramento então em alguns estados houve aquisição pela Secretaria de Segurança Pública e pelo próprio Ministério Público distintamente no entanto está se propondo uma 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 medida que data vênia sua discriminatória com relação ao Ministério Público Federal concluindo portanto acompanho parcialmente o excelentíssimo considero relator ressalvado as suas considerações pessoais quanto à extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público sua excelência pece uma série de considerações sobre o poder investigatório do Ministério Público e externa a sua opinião sobre o assunto como isso na verdade não é tema do 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 pedido de providência não é isso que está sendo discutido essa matéria inclusive já foi superada grandemente no âmbito do do Congresso Nacional pelo menos por hora e não cabe ao Conselho se pronunciar novamente sobre o assunto portanto é data máxima venda e divisa em relação a parte dispositiva tão somente quanto a quanto a recomendação para que se crie e consolide equipe de apoio especializada na atividade investigativa do Ministério Público por dizer respeito a matéria situada no âmbito da autonomia de cada unidade ministerial b também me opõe a determinação de arremessa à Igreja de Corredoria Nacional de cópia dos pedidos de informação dirigidos ao Ministério Público Federal e das respectivas respostas do órgão providência essa que também deve ser suprimida por ausência de justa causa vale dizer não há nenhuma indicação de eventual infração disciplinar de que pudesse se cogitar a senhora presidente como voto eu tenho uma dúvida o seguinte porque aqui na certidão diz após o voto relator julgando parcialmente procedente pedido para determinar que as corredorias realizem inspeções ele não fala nada dessas recomendações com a vossa excelência diverge então acho que tem para ficar claro para todo mundo eu não tenho em mãos aqui o voto do relator o voto está também não precisaríamos cotejar o voto do relator eu lembro que não foi precisa examinar reexaminar com segurança se a secretaria poderá fazê-lo talvez eventualmente recolha o próprio áudio para se certificar de que não houve alteração eu quero só comunicar também a presidência plenária que eu solicitei também pedido de vista e não não tenho voto ainda em mãos óbvio sem prejuízo de ouvir as ponderações do conselheiro Agras e eventual manifestão do presidente da ordem mas só apenas para alertar ao plenário que eu não tenho voto ainda com relação a esse procedimento do qual eu solicitei vista até porque se me permitir eu também tenho um pedido de vista o que ficou pelo menos a mim posso estar equivocado ficou claro que nessa sessão o conselheiro Mário simplesmente traria o voto dele e continuaria e nós que é um assunto muito complexo esse aqui não é que é só assim para esclarecer pelo que eu entendi posso ter equivocado que nessa sessão o conselheiro Mário traria o voto dele não está certo desincubiu desincubiu né seria isso agora não é só a minha preocupação é com relação a certidão do julgamento esse processo foi eletrônico eu gostaria se a excelência me permitir de defender o voto do relator depois da divergência aberta pelo conselheiro Mário Bonsalha porque tive o cuidado de ler cada uma das 104 páginas que é o voto do relator onde ele tece em minúcias cada um dos pontos centrais e o voto dele em sua fase conclusiva ele confere as corregedorias dos ministérios públicos o prazo de 60 dias para fazer uma correção na operação do sistema cada corregedoria faz uma análise minudente nos seus aparelhos tá certo então essa é a determinação central do voto do conselheiro agora Leonardo Cavalho está substituindo mas era o Fabiano Silveira que se posicionava e aqui na divergência lançada com os quais o conselheiro Mário Bonsaglia também comunga dividindo em dois pontos e é por não senão nós não conseguimos cumprir aquilo que foi acordado e como lembrou bem o conselheiro Jarbas e o que ficou assim acertado é que o conselheiro Bonsaglia daria o seu voto e seguiriam as senhor presidente eu estou votando não 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 está votando não foi apregoado porque houve pedido de vista o conselheiro Trambuja disse que ia pedir o pedido de vista continuar o conselheiro Jarbas também há outros pedidos de vista pois é e eu quero antecipar meu voto já que o processo está em julgamento regimentalmente que é antecipar o voto sim com certeza por isso fiz o resiste na pauta eletrônica eu pergunto o seguinte o doutor Marcos Vinícius pediu a palavra rapidinho eu lhe concedi presidente como a matéria não concluirá hoje eu gostaria apenas de em breve manifestação dizer que o interesse da ordem é que haja um mecanismo de controle e temos a presidente deste conselho subprocuradora Ela Vieco como a tradição na defesa dos direitos humanos já reconhecida por todos e esse é um tema de profundo respeito aos direitos humanos então queremos obviamente que as questões ocorram dentro de um ambiente de controle o próprio conselho editou a resolução 36 do conselho nacional no Estado que traz elementos para esse controle como por exemplo a comunicação aos corregedores quando o sistema for utilizado essa comunicação está ocorrendo ou não ela precisa ser aperfeiçoada de que modo também a a a própria questão acerca da do prazo em que isto ocorre em que os seres humanos são submetidos a esse sistema de escuta a própria determinação da resolução que não pode funcionar o guardião sem a ordem judicial isso de fato está sendo cumprido ou não penso que isso está no âmago do voto do conselheiro Fabiano portanto a UAB que é requerente defende o voto do conselheiro Fabiano defende que essa matéria seja amplamente discutida debatida principalmente para que mecanismos de controle ocorram não somente para proteger os direitos e garantias da pessoa humana mas como também para evitar abusos desnecessários para a persecução penal obrigado sido dado pelo conselheiro Fabiano diante do voto vista que foi lançado pelo conselheiro Mário eu reafirmo os fundamentos peço vênia ao conselheiro Mário mas para manter o voto do conselheiro Fabiano só queria contribuir com detalhe aqui pelo que eu estou analisando aqui no item 9 da pauta quatro colegas conselheiros pediram vista me parece que seria interessante quem pediu vista se já trouxe o voto profere o voto para a gente poder seguir a linha do raciocínio porque o mas eu acho que aqui mas aqui não tem quatro um votou e três mantiveram mas eu acho que não eu acho que não houve ainda houve não houve ainda pelo que eu até quero deixar claro o voto a condução do conselheiro Fabiano foi elogiadíssima na sessão aqui felizmente esteve uma matéria tão sensível sobre a relatoria de um conselheiro que teve muito cuidado de conduzir a questão e não há sim divergências da minha parte de grande monta em relação ao conselheiro Fabiano o que eu pedi vista que é uma matéria sensível era para estudar melhor a matéria com os meus colegas que são da área para entender melhor para poder posicionar de uma forma mais clara até encontrar esses mecanismos aqui que citou o eminente presidente da OAB e sugerir né senhor presidente eu tenho voto vista não trarei hoje mas faço minhas as palavras do presidente da ordem dos advogados do Brasil lembrando senhor presidente quando a tramitação da PEC 37 havia com toda a controvérsia que lhe foi própria mas havia algo que era indiscutível que era a necessidade de controle ante a capacidade investigatória do Ministério Público o que é que se requer aqui e elogio mais uma vez o senhor presidente da OAB o que se pede conforme a tradição de vossa excelência a presidenta Daniela Vieco diz respeito primeiro ao estabelecimento de um patamar mínimo pelo qual a sociedade civil saiba como estão operando como o Ministério Público opera esses sistemas de escuta quais são os critérios que eles são operados quais são as regras porque veja bem conselheiro Jefferson embora nós do Conselho Nacional do Ministério Público tenhamos a missão constitucional de realizar o controle externo da atuação do Ministério Público nós nunca discutimos a questão do Guardião eu me lembro a época quando esse assunto veio os outros sistemas o Guardião e os demais os sistemas de escuta de monitoramento eu lembro a época que o senador ex-presidente Fernando Collor fez um pedido de informações ao então Procurador-Geral da República e o então Procurador-Geral da República prestando as informações asseverava que o Ministério Público Federal tinha um convênio com o Ministério da Justiça de tal modo esse assunto é um assunto nebuloso que o Ministério da Justiça nas informações que prestou ao senador Collor o senador Fernando Collor o presidente Collor o Ministério da Justiça disse que nunca teve tratativa com o Ministério Público Federal nem formal nem informalmente porque não se trata aqui de atribuir falsidade de informação nem ao então Procurador-Geral da República nem ao Ministro da Justiça é porque esse assunto é um engodo é um engodo esses aparelhos de monitoração de monitoramento guardião e similares eles foram proliferando meio que na sombra meio que na sombra então verdadeiramente ninguém nesta República é capaz de apontar Conselho do Jefferson quantos há quem opera por exemplo quem opera guardião do Ministério Público Federal se há não se sabe pelo menos não se há dos demais Ministérios Públicos quem opera tem uma regra há um procedimento padrão eu lembro aqui que diferentemente do que apontado por outros que me sucederam o Conselho é o responsável constitucionalmente por estabelecer um padrão de atuação e que perdoem-me os que pensam o contrário o princípio da autonomia ele não pode se sobrepor ao princípio da unidade aqui a autonomia aqui deve ser conjugada para que o Conselho não se substitua a unidade decidindo aquilo que cabe ao gestor decidir agora isso não significa que ele é um país soberano não é porque esse aqui é um outro problema presidente Marcos Vinicius quando se avoca quando se traz para o debate o princípio da autonomia era como se nós vivêssemos não numa federação porque de tal modo o princípio da autonomia assume um papel que era como se ele passasse a determinar por si próprio a sua economia doméstica não é disso que se trata então acho esse assunto um assunto relevantíssimo para a cidadania brasileira nós não podemos admitir que nós tenhamos caixas pretas no Ministério Público ou em quaisquer instituições o que é que se pede aqui é o que me parece presidenta ela vieco disciplinamento transparência é só isso então eu me resguardo o direito de trazer oportunamente o voto sendo essas considerações que tenho para o momento senhor presidente a presença me permite vejam bem eminentes conselheiros e eminente presidente da OAB eu acompanho o conselheiro Fabiano em quase todo seu voto eu faço apenas dois reparos pontuais foi só isso sobre eles que eu gostaria de falar senhora presidente então vossa excelência vai antecipar o voto vou antecipar meu voto sim certo eu vou antecipar meu voto porque tive a oportunidade de ao longo dessa semana me debater sobre o percussante ensinamento proferido pelo conselheiro Fabiano e também a oportunidade de confrontar com o voto visto do conselheiro Mário sobretudo nos dois pontos que ele discorda e eu não concordo com a divergência lançada pelo conselheiro Mário me incorporando totalmente ao voto do conselheiro Fabiano Silveira por duas razões primeiro a comissão a ser instaurada contra a qual o voto visto é contrário desculpando-me pela redundância mas alguém tem que fiscalizar a utilização do aparelho e ninguém melhor como aponta o voto do relator do que a própria instituição que possui o aparelho e contra isso paciência bom é o que está escrito vossa excelência é contra me permita só concluir o voto vossa excelência com tanta paciência me permita da forma que está é contra a instauração de uma comissão se não for a comissão pode ser formada de uma pessoa eu vou abordar os dois pontos vossa excelência coloca no seu voto está escrito disponibilizado me aguarde por favor então primeiro não vejo como ser contra a formação de uma comissão porque vai ser estabelecida pelo próprio órgão detentor não é uma intromissão indevida primeiro ponto segundo datíssima venha temos que analisar esta ferramenta este procedimento como um todo e não apenas tomando por conta o que ocorre com o Ministério Público Federal a conclusão posta no voto divergente diz olha não o Ministério Público Federal não deve encaminhar as comunicações como se fosse vamos você pode ler a conclusão do seu voto que aí é diferente você está dizendo um e aqui tem o outro no sistema é porque não é possível é o item B do voto conselheiro Cláudio você ouviu isso também conselheiro Cláudio eu vou ler a parte positiva pois é está aí bem posto está aqui B determinação arremessa a corrigedoria nacional de cópias dos pedidos de informações formulados ao Ministério Público Federal não pois é e eu sou contra ela porque a determinação contida no voto do conselheiro Fabiano Silveira é referente a todo o Ministério Público não tocando isso só o MPF para a corrigedoria nacional os demais para a comissão de controle administrativo financeiro todos os demais inclusive o MPF comissão de controle e só com relação ao MPF e corrigedoria eu me oponho data venda a esse tratamento discriminatório por não ver justa causa posso finalmente obrigado a minha divergência vai estar redir justamente aí porque a determinação central é para que cada corrigedoria faça uma análise e encaminhe a corrigedoria nacional o que é que temos a esconder? o que é que temos a esconder? nada se não temos nada a esconder quase é a interpretação do rosto negar a informação na comissão à corrigedoria isso não me parece tribo e por essas razões é que eu não acompanho a divergência mantendo isso votando adiantando o meu voto integralmente eu chego no voto na luta então acho que a gente está discutindo com pontos assim na maioria todo mundo concorda quanto a fiscalização o legamento até para evitar às vezes uma falsa impressão de quem não conhece esse tema por exemplo às vezes para evitar que se fala será que está havendo ordem judicial como na verdade quem conhece o guardião sabe que não tem como fazer nenhuma escuta sem ordem judicial porque quem faz o desvio do sinal é a operadora então e a operadora só faz esse desvio quando ele recebe a ordem judicial então você pode ter o guardião pode ter 15 guardiões você não consegue escutar ninguém sem uma ordem judicial mas é informado conselheiro não a senhora gostaria que o voto vai informar com a elegeria aqui é a conclusão do voto eu estou me oponendo aqui o que faz o contrato das informações do INPS e leve para a Constituição Federal porque essa promissão está sendo votada só com relação a isso agora não me oponho aqui o que faz o que faz o contrato do INPS do TNC da GLAI do INPS e mande para a Constituição para a Constituição do voto está sem som então estamos da seguinte forma o o conselheiro Leonardo Carvalho confirmou o voto do relator anterior conselheiro Fabiano votou antecipadamente conselheiro Walter Agra só um momento voltou não nós vamos ter que reiniciar o som depois cenário no então senhor presidente só enquanto o conselho se você me permite estão presentes aqui no conselho nacional no conselheiro nacional dois dos mais bilhetes que nós fizemos com os quais eu tive a honra de conviver do item número nove então após o voto vista do conselheiro Mário Gonzaga nos termos do voto escrito não vou aqui anunciar toda toda porque acompanhando parcialmente o relator votou antecipadamente o conselheiro Walter Agra acompanhando integralmente o relator em seguida reiterou o pedido de vista o conselheiro Luiz Moreira aguardam o conselheiro os conselheiros Alessandro Tramujas e Jarva Soares que também já haviam pedido vista certo então eu chamo agora eu havia manifestado o interesse de pedir vista também ah certo também na sequência pediu o conselheiro Cláudio Portela é o item como é que é é o item o item o item o item o item mas ficou diretamente registrado não é porque eu ia pedir mas como ele já vai pedir eu aguardo então com relação o item da pauta 50 é esse com relação a esse processo se encontra que o advogado para a sustentação oral então é por isso que ele vai e o conselheiro Jarva Soares é diz que tem condições de proferir já tem o voto pronto então chama o processo NMP 1724 de 2011 dígito 31 relator conselheiro Jarva Soares Júnior recorrentes Procuradoria Geral da União Procuradoria Geral Federal recorrido membro do Ministério Público Federal trata-se de recurso interno interposto contra a decisão da Corregidoria Nacional que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar em face de membro do Ministério Público Federal com a palavra conselheiro do Jarva Obrigado senhor presidente e como há um pedido de sustentação oral senhor presidente eu vou ler o voto e sendo possível vou resumindo aos poucos Trata-se de recurso interno interposto pela União pela Procuradoria Geral Federal contra a decisão da Corregidoria Nacional do Ministério Público que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar apresentada pela hora recorrente em fato o Procurador da República no Estado do Pará Felício Ponte Júnior na aludida reclamação disciplinar alegaram aos recorrentes que o recorrido não obtendo êxito em várias ações civis públicas propostas naquele Estado que buscavam impedir a construção da usina idelétrica de Belo Monte teria passado a praticar atos funcionais atos estranhos à sua função constitucionais ilegais não somente em relação à usina de Belo Monte mas também em relação à usina de Tapajós ambas localizadas no Estado do Pará em representação adulta da Corregidoria Nacional colacionar aos altos reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo por meio da qual se narra o teor da suposta reunião realizada entre o recorrido procurador da República e indígenas da aldeia Xicrim da terra indígena trincheira Bacapá ocasião em que o procurador teria incitado aos membros daquela comunidade a extorsão em relação à empresa reconstrutora desta obra como meio de prova anexar aos altos vídeos CD-ROM contendo imagens do recuito desse referido encontro após regular tramitação a Corregidoria Nacional encaminhou aos altos a Corregidoria do Ministério Público Federal a fim que o órgão disciplinar originário competente adotasse as providências que foi acolhido pela Corregidoria Nacional e redundou na instalação de sindicância naquele órgão cumpridas as licenças o então Corregidor do Ministério Público Federal Eugênio Aragão encaminhou à Corregidoria Nacional deste Conselho cópia da decisão no qual determinou o arquivamento do aludido procedimento apuratório com base nas razões as quais cito aqui e mais à frente me refiro a elas novamente os recorrentes apresentaram o memorial à Corregidoria Nacional tendo em vista o arquivamento e pugnaram pela reforma da decisão posteriormente o Corregidor Nacional posicionou na mesma linha da decisão proferida pela Corregidoria Geral do Ministério Público Federal pelo arquivamento referido à reclamação disciplinar acolhendo como razões decidir os fundamentos do órgão local do Ministério Público Federal da Corregidoria em síntese sustentou sustentou a Corregidoria Nacional duas questões as duas reclamações que havia contra o procurador da República uma era que sua excelência como procurador participou de várias reuniões na aldeia e teria instruído os índios a comunidade indígena a requerer indenizações lutuosas a empresa construtora um consórcio chamado Norte Engenharia e a segunda é que sua excelência teria financiado uma cartilha junto com outras pessoas orientando a comunidade indígena a resistir de certo modo a construção e resignado com essas decisões a União recorreu aqui ao plenário desse conselho refuto os argumentos pedidos pela Corregidoria Nacional de sentido que a pretensão desuída pelos referentes não estaria abarcada em outra representação que está com o visto do conselheiro Mário possivelmente será julgada hoje e até pelo que eu li do voto do conselheiro Mário ele sustenta que os assuntos da outra representação serão julgados no caso específico então de forma resumida eu posso citar se quiser os argumentos do procurador da república mas em síntese o procurador da república não há discussão sobre isso ele realmente esteve na comunidade indígena várias vezes e orientou a comunidade a negociar as indenizações até porque sua excelência era o procurador da república atribuído no feito autor de várias ações junto com outros colegas e também confessa que realmente ele financiou a confecção dessa cartilha junto com outras pessoas na condição de cidadão esse aqui então em linhas gerais e tentando resumir ao máximo são os fatos que estão em discussão então senhora presidente resumidamente esse é o relatório palavra não eu tenho que voltar aqui já na parte de dispositivo são dez páginas eu vou tentar ler para ficar mais claro do que se trata em caso do que se pretende a reforma da decisão da corredoria nacional do ministério porque determinou o arquivamento de reclamação disciplinar sustentadas pelas recorrentes em face do procurador da república Felício Pontes Júnior para que seja determinada a instauração e processamento de sindicância destinada à apuração dos fatos cumpre notar preliminamente que os fatos a serem apurados no âmbito do presente recurso não se confunde em sua integralidade com o que for objeto da reclamação disciplinar 387 do qual o conselheiro Mário pediu vice foi relator o conselheiro Almino Afonso naquela ocasião muito embora o referido procedimento também envolvesse a atuação do procurador Felício Pontes Júnior nas questões relacionadas à construção das usinas hidrelétricas por supostamente incitar a violência contra a realização dessas obras apurado-se a conduta específica do recorrido consistente na publicação de diversos artigos contra a construção da usina de Belo Monte em bloco de punho pessoal bem como eventual ilicitude da existência de um link do referido bloco para o sítio eletrônico do Ministério Público Federal Aquela época nesse caso que foi relatado aqui estou me referindo aqui o procurador da República esse procurador Felício ele tinha um blog chamava Belo Monte de Mentiras uma alusão ao empreendimento à usina de Belo Monte e o conselho julgando esses fatos garantiu a ele a liberdade de expressão mas determinou a retirada do link oficial da Procuradoria Geral da República então eu trago a emenda desse julgamento aqui para ficar bem claro superado tal aspecto tendo em vista que não são os mesmos fatos que estamos julgando verifico quanto ao mérito do que ora se apresenta que o próprio recorrido reconhece a prática dos atos que lhe foram imputados tem-se assim que o cerne da controvérsia se analisada nesses autos não reside no debate acerca da ocorrência ou não dos fatos mas em saber se tais fatos excebem ou não as atribuições constitucionais legais portugadas aos membros do Ministério Público Federal nesse contexto pude concluir do contexto dos argumentos apresentados pelas partes que os atos praticados pelo recorrido e ora submetidos a apreciação desse órgão de controle e rogata vênia não se detiveram aos índios e limites opostos pela ordem jurídica à atuação ministerial deve registrar de início que o recorrido inegavelmente tem exercido com abnegação extrema coragem um papel fundamental digno de elogios no processo de licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas de Belo Monte e Tapajós e esqueço sobre o escritor de diversas ações civis públicas que visam o questionamento de eventuais irregularidades no procedimento exigido por lei para a realização das obras desse vulto o que vem contribuindo independente do provimento dado pelo judiciário a essas demandas para uma melhor conformação dos alugios e dos projetos aos ditames do ordenamento jurídico nesse diapasão o acervo documental acostado dos auses demonstra que o recorrido tem se empenhado no sentido de uma atuação combativa durante todo o processo de verificação da conformidade dos referidos empreendimentos na lei promovendo uma defesa consistente de direitos tão caros à sociedade e que mereceram o albergue da lei fundamental como direito social ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos das populações indígenas na preservação do seu território organização social costumes línguas crenças e tradições artigo 231 da Constituição Federal porém após detida análise de todos os aspectos que envolvem este apelo pude constatar que algumas condutas do recorrido trazidas em exame a despeito de todos eles como atividade por ele dedicados a nós belíssimas causas ambientais indígenas são também voluntariosas e terminaram por não refletir a conduta que ao meu juízo revela-se a mais compatível com a de um membro do parquê envolvido judicialmente com uma causa no caso concreto conforme já relatado o que a União e a Procuradoria Geral Federal questionam são os seguintes fatos suposta indigação do Procurador da República recorrido para que a comunidade indígena exigisse mais dinheiro da empresa responsável pela construção da usina de Belo Monte acaso não conseguissem parar a obra e de pretenso patrocínio também pelo alutido membro do Ministério Federal de Cartilha que é elaborada por organização não governamental e citaria segundo entende a União a violência contra a construção das usinas é consabido que todo cidadão é assegurado o direito à liberdade de pensamento e de crença bem como a sua manifestação tais direitos porém assim como os demais direitos fundamentais não são absolutos sujeitos a temperamentos que visam a proteger os membros da coletividade de eventuais abusos tanto é que se o seu exercício atinge a esfera jurídica de terceiros responde pelo excesso quem assim se comportou e o que se verifica por exemplo em relação ao servidor público aqui em sentido amplo embora não considere que o membro do Ministério por Federal Recorrido tenha extrapolado as suas funções ao se deslocar as comunidades indígenas atingidas para orientá-las sobre o processo de vincenciamento penso que todavia ao patrocinar financeiramente a edição de cartilhas sobre a controvérsia relacionada ao mesmo processo sua excelência extrapolou o limite do que se espera de membro do Ministério Público atuante nas ações judiciais correlatas não me parece que a condição de cidadão que é abra-lhe numa situação concreta um manto de proteção a diferenciar essa condição de cidadão a do membro do Ministério ao meu juízo aquele que aceita o encargo público não perde evidentemente sua condição de cidadão e assim sendo mantém integrado ao seu patrimônio jurídico o direito a liberdade de expressão sua opção contudo implica na assunção não apenas de prerrogativas mas também de responsabilidades que agregadas constituem um complexo de direitos e deveres em que esses são instituídos com vista a melhor conformação do exercício da finalidade colimada pela ordem jurídica a função pública que exerce assim em que pese permaneça apto ao exercício do direito de expressão o servidor público compromete-se a se abster da manifestação de determinadas opiniões pessoais quando envolvido funcionalmente com o feito a fim de que resguardado o interesse público quando do exercício impessoal do cargo em que se acha investido no que diz respeito de forma específica a função ministerial o membro do ministério público oficiante em determinada causa deve se despir de sentimentos de cunho pessoal mantendo-se conduta ilibada a fim de preservar a própria instituição e que eis que esta reclama apreciação absolutamente isenta e comportamento estritamente profissional ambos afastados de paixões não se confundendo confundir o exercício do direito a liberdade de expressão com concepções pessoais o que poderia afetar a própria imagem de imparcialidade do ministério público em nome do qual e apenas por isso desenvolve-se o ofício concluindo não se trata de dizer que o aplicador do direito deva atuar apenas como a boca da lei limitando-se a subsunção mecânica de fatos a normas é salutar que tenha visão crítica e que se posicione de maneira ativa diante das controvérsias que lhes sejam postas à apreciação sobretudo em relação àquelas de maior repercussão social como as que se apresentam no caso concreto em comenta tal atuação porém deve ser sempre permeada pela razoabilidade e pelo bom senso as manifestações processuais do recorrido revelam aliás sua capacidade qualificada de empreender um exame analítico investigativo dos fatos dada a profundidade de sua abordagem sobre os temas ambientais e éticos cuja análise vai muito além da técnica jurídica convencional demasiadamente voltada para a dogmática perquerindo acerca de aspectos não apenas técnicos jurídicos mas também políticos econômicos sociais e culturais que permeiam a questão o que só vem confirmar a tradição do parquê federal de contar com menos de elevado espírito humanitário e apurados conhecimentos inclusive interdisciplinares em suas fileiras traz predicados contudo não obstante tragam riqueza argumentativa às manifestações processuais do parquê não desoneram o membro do ministério por do necessário dever dizê-lo isenção e parcialidade no exercício da função nesse sentido entendo que o recorrido no caso concreto extrapolou o exercício de suas funções incorreu em certo excesso ao financiar cartilhas extra-altos contrárias a obra que diz a construção das usinas de Belo Monte e Tapajosa exatamente por atuar funcionalmente nos correspondentes processos judiciais nesse contexto vale citar por oportuno o preciso ensinamento de Paulo Bonavides ao comentar sobre a real natureza da missão institucional do ministério público nos seguintes termos o ministério público é o seguinte nem é governo nem é oposição o ministério público é constitucional é a constituição em ação em nome da sociedade do interesse público da defesa do regime da eficácia e salva a guarda das instituições requises que houve procedimento anterior se o se dado nesse conselho eu já me referi em que o conselho determinou a retirada do site do blog do referido procurador da república que demonstra mais uma vez o seu voluntarismo também nessa causa sendo assim o conjunto fático probatório registrado nos autos indica uma inadequada influência de suas convicções pessoais e estranhas ao seu ofício na condução de procedimentos afetos a sua atividade e fim considerando que essa atuação do recorrido no caso concreto não configura imposto de impedimento mas poderia caracterizar em tese a suspensão e tal suspensão seria de foro íntimo considero que esse conselho detém legitimidade para determinar o membro do ministério público e se limite a exercer suas funções conforme rol autoexplicativos definidos nas leis orgânicas do ministério público portanto senhora presidente diante do exposto nos termos dos argumentos já exposados voto pela parcial procedência do presente recurso interno para determinar o recorrido que se abstenha de praticar atos seja em condição que for referente a questão posta nos autos enquanto atuar nos feitos referentes a construção das usinas de Belo Monte e Tapajós que sejam estranhas ao seu mistério ministerial notadamente quando relacionadas aquelas já colocadas sob sua apreciação profissional atendo-se assim ao exercício isento e parcial de sua atividade finalística sob pena aí sim de caracterizar descumprimento de deveres funcionais dizê-lo em parcialidade no exercício das suas funções é como o voto tem a palavra o advogado José Lio Regido Oliveira Moraes que vai fazer a sustentação oral pelo recorrido obrigado senhora presidente eu ouvi o conselheiro Luiz Moreira elogiar a posição da ordem dos advogados do Brasil que não se sucumbiu aos ditames da ditadura que diz que o Ministério Público Federal baixou a cabeça naquela época Belo Monte é uma construção que gera polêmica mundial e nós vamos pegar essa questão da cartilha não é uma cartilha uma única cartilha existe um movimento movimento de defesa da bacia do Rio Tapajós que existe há muitos anos desde a década de 70 quando já se pretendia construir Belo Monte esse movimento é dita periodicamente um manifesto que é defendendo os interesses dos pescadores dos índios e do setor essa cartilha um dos editores dela é um padre franciscano que é amigo do procurador Felício e para uma dessas edições o procurador tirou dinheiro do bolso o padre pediu uma ajuda ele deu uma ajuda do seu bolso não foi dinheiro da procuradoria não não foi dinheiro do Ministério Público não foi dinheiro do próprio bolso a pedido de um padre franciscano que faz parte desse conselho editorial para ajudar se esse documento fosse um incitamento ao crime todo mundo aqui deveria ser processado porque aqui está sindicato de servidores públicos que deu dinheiro para diversas instituições vereadores etc então ele deu uma quantia módica que custou 15 mil reais essa adição acho que ele deu mil ou dois mil mais uma coisa assim então nós estamos aqui diante de um patrulhamento ideológico o indivíduo não tem direito de tirar dinheiro do seu bolso para dar uma contribuição para uma coisa que ele que uma causa se essa causa se fosse uma causa que estivesse legitimando a incitação ao crime ou a outras coisas aí sim porque o servidor público não precisa ser Ministério Público qualquer um não pode ligar o seu nome atividade que seja duvidosa que seja ilegal e ilícita mas aqui não é nunca foi taxado de ilícito esse movimento em seus quase 30 anos de existência portanto data máxima vênia parece que nós estamos diante de estados totalitários onde os que divergem ideologicamente do governo tem que ser punidos e mais está se usando quem? a Procuradoria Geral da União e a Procuradoria Federal como um elemento de coação de um exercício de poder para atorir vozes dissonantes agora excelência um outro ponto que é a reunião do Procurador com os índios o Procurador Felício ele tem 16 anos de Ministério Público sempre lá no Pará só que o Felício ele fez uma opção a defesa da causa indígena essa defesa não no seu gabinete poderia hoje até estar procurador regional da República tinha tempo para ser promovido recusou ele certo não nos gabinetes dando pareceres belíssimos que as pessoas acham maravilhosas essa defesa ele sempre fez ali visitando as aldeias conversando com os índios sentindo o problema dos índios sentando no chão com os índios comendo a comida dos índios falando a linguagem deles por isso ele já intermediou diversos conflitos entre grileiros fazendeiros indígenas evitando que tivesse mortes e as consequências que a gente vê na televisão tanto isso é verdade que o ano passado o conselheiro Luiz Boeira o Senado da República o Senado da República concedeu a ele a comenda Dom Helo Câmara por esse relevante trabalho que ele faz perante as comunidades indígenas essa representação que foi feita contra ele 132 assinaturas aqui das mais personalidades do mundo acadêmico jurídico juízes professores catedráticos assinaram dizendo que estava se tentando calar uma voz que é internacionalmente conhecida em defesa da comunidade indígena então é isso que está acontecendo o procurador tem a posição ideologicamente contra Belo Monte ele é só que ele faz a coisa nas ações civis públicas as ações civis públicas ele vai lá e defende junto com outros procuradores o que não contra a construção mas os licenciamentos e as coisas que são necessárias e foi por isso porque ele tem credibilidade perante a comunidade indígena que os caciques das tribos convidaram pediram a ele que fosse até a aldeia explicar para a comunidade indígena como é que era que estava se dando Belo Monte quais seriam as consequências e ele foi lá em duas aldeias em duas reuniões e ele explicou ele ouviu os índios eles reclamavam que a 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 linda tinha um compromisso de dar 30 mil reais para cada aldeia e que estava dando esse dinheiro só em produtos e que os produtos não eram os produtos que eles precisavam mas que além do mais os produtos eram tudo superfaturados para poder chegar nos 30 mil reais que eles não estavam recebendo aquilo que eles essas companhias a companhia tinha se comprometido então inclusive a palavra lista quem usou a palavra lista nunca foi o procurador os índios disseram tem uma lista a lista das aldeias eles que decidem quem faz uma lista de qual aldeia que vai receber o que é que o procurador disse e é isso que foi distorcido nós temos um fato e esse fato está distorcido ele disse o seguinte não temos condições de barrar Belo Monte já fizemos isso várias ações então só resta o que é que resta o que é que se o mundo jurídico fala medidas compensatórias migatórias dos problemas que são causados nós vamos falar isso para um índio vamos dizer para um índio olha nós vamos adotar medidas compensatórias migatórias dos problemas que estão sofrendo é óbvio que jamais um índio deveria entender o que ele estava falando isso está dito na ação civil pública mas lá ele falou o seguinte olha gente não tem como barrar Belo Monte então só tem uma forma vocês terem mais dinheiro porque o dinheiro estava sendo dado aqueles 30 mil que era dado por aldeia não é o suficiente para compensar os problemas então temos que ter se tem que exigir mais dinheiro e isso é distorcido e colocado como se eles estivessem ensinando os índios a extorquir dinheiro isso é crime esse pessoal que assina isso aqui tem que responder por difamação nós estamos diante de um crime contra o meio do Ministério Público Federal então todas essas distorções que estão acontecendo que a comunidade internacional está do lado do procurador a comunidade científica acadêmica do país estar ao lado dele o que nós temos aqui é queremos tolher quem pensa diferente e a ele conselheiro Luiz Moreira talvez daqui a alguns anos alguém como vossa excelência venha saudar o procurador que teve a coragem de manter um posicionamento diferente obrigado então o o o conselheiro sim pela regimento eu manifestar sobre a sustentação oral em primeiro lugar eu quero dizer que conheço o procurador da República Felício Pontes e aqui no conselho eu tenho me abstraído de relacionamentos pessoais no limite para poder exercer minha função e fui aqui acho que a maioria sabe presidente da associação do Ministério Público e Meio Ambiente onde inclusive o colega Felício participava no caso concreto a sua disponibilidade de ir ao local conversar com as pessoas visitar muito menos do que a Manoda é um mérito dele de se envolver com a comunidade que defende como aliás nós defendemos que os membros do Ministério residam na comarca se envolvam com as comunidades e o procurador da Felício Pontes ele é um procurador dedicado à causa eu não usei nenhuma vez a expressão ideológica que eu acho que aqui como foi usado da tribuna eu acho que diminui a grandeza do trabalho do colega Felício na ideológica ele ao ir lá na na comunidade indígena orientar ele está dentro do seu inserido mas dentro das suas funções defender os direitos das comunidades que podem fazer um acordo independente do Ministério Público para seus direitos agora o acho que está absolutamente normal vejo o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto